Música Amanhecer Solhar-me ser e perguntar Beber pra que O tempo está passando Anoitecer Desce a ver que o dia Não teve um porquê Beber atrás de sonhos Que nunca vão passar Que não vão terminar Música Aqui é o lugar É onde sempre estarem salvos E hoje estou aqui pra lhe dizer Que existe algo novo Vai acontecer Não resta muito tempo a esperar Segure minhas mãos Vamos voar Estar aqui Abre de novo Abre de novo os olhos E poder sorrir Realizar meus sonhos Olhar você Olhar você Estou aqui pra lhe dizer Estou aqui pra lhe dizer Que existe algo novo Para acontecer Não resta muito tempo a esperar Se for em minhas mãos Vamos voar Abre de novo os olhos Abre de novo os olhos E aí